Eu sou do mar, eu sou da praia e Tamariá é isso. Tamariá é muito mais, inclusive. Tamariá é você conscientizar através da música e você inserir as pessoas ao redor, as pessoas da comunidade e artistas de diversas partes do mundo a participar de uma coisa que tem tantas ideias, que quer ser tão grandioso e que consegue por isso. Com toda essa tecnologia para a gente poder aproveitar um palco em frente a um dos visuais mais belos do mundo. A inspiração vem e eu acho que direcionar essa inspiração para conscientizar as pessoas. Eu acho que é amar a Deus e mostrar isso realmente nas suas atitudes e levar a sua arte através de todo esse aparato para que cheguem as pessoas e conscientizem e façam valer. Eu acho que é isso. Quando você olha e finge não vê E quando se lembra procura esquecer Em cima do muro não dá pra entender O ar quando é puro é melhor pra viver Não dá mais, vem Não dá mais, não dá mais, não dá mais Quero ver seis agora, não dá mais, vai A coisa é certa e não tem discussão Morada, transporte e educação Num mundo pequeno em breve um trilhão Melhor é ficar quieto no meu barracão Eu só quero dar barra pra não cópia Não dá mais, não dá mais, não dá mais O mundo pequeno não dá mais, não dá mais, não dá mais O preço tão alto do tal do crescer O futuro inflautante já podemos prever A arma que tem está na minha mão O braço e seis cordas no meu violão Eu não vou cantar, quem acredita canta Vai, vai Não dá mais, não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais O mundo tá pequeno, pequeno não dá mais Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais O mundo tá pequeno, pequeno não dá mais Não dá mais, não dá mais E aí